Olá, você que está fazendo o curso de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2021 e eu fiz questão de passar aqui para explicar para você o assunto material. Eu vou chamar de apostila 1 e apostila 2 para facilitar, tá bom? Apostila 1 é esta apostila tradicional e obrigatória que tem essa capa bonita, índice e todo o conteúdo. Essa parte tem 142 páginas e tem a teoria que eu escrevi de uma forma bem clara e objetiva, tem a parte da legislação e esta eu busco lá em perguntas e respostas da Receita Federal, que é público, e a parte de exercícios, tá ok? A grande novidade do curso anterior para cá é essa apostila 2, que de uma forma facultativa eu passei a disponibilizar as fotos do quadro, tá certo? E para facilitar, funciona assim, eu mesmo, pelo celular, eu faço uma foto completa do quadro, o quadro inteiro e, em seguida, eu tiro uma outra foto, que é a primeira metade do quadro, certo? E, por último, a segunda metade do quadro, certo? Essa apostila é igual a esta minha, só que a minha não tem capa, não tem nada, mas a apostila sua tem capa, tem índice e tem foto por aula para facilitar. Dessa forma, você vai assistir a videoaula de posse de fotos do quadro, para você não ter que anotar praticamente nada. Neste curso, o seu papel é assistir a aula e fazer os exercícios e acompanhar a correção, beleza? E, por último, o seu papel é assistir a aula e fazer os exercícios e acompanhar a correção, beleza? E, por último, o seu papel é assistir a aula e fazer os exercícios e acompanhar a correção, beleza? E, por último, o seu papel é assistir a aula e fazer os exercícios e acompanhar a correção, beleza?